Você ouve agora o YPOcast, o podcast semanal do YPO Brasil. Aventura, hoje estamos aqui recebendo Luiz Gustavo Bichara. Tenho o prazer de falar que é o primeiro carioca falando aqui no YPOcast. Bichara, um prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, João. Estamos muito, muito contentes com a tua chegada. E queremos saber de vocês, né? Fala um pouco do Rio, da tua família, de onde é que você veio, tua faculdade. Vamos fazer uma linhazinha do tempo pra começar a esquentar os motores aqui, Bichara? Vamos lá. É isso aí, Bichara. Prazer, Gustavo, estar aqui com vocês. Prazer em receber o Bichara, amigo nosso, advogado, querido. E o primeiro carioca, né? Vamos lá. Muito obrigado. Meu legal, eu queria agradecer muito a vocês. Dizer que pra mim é uma honra estar aqui, né? Eu ia fazer esse registro, inclusive. O primeiro carioca que tá aqui, embora eu seja membro do Capítulo São Paulo, fui o primeiro carioca e fiquei muito honrado, né? Queria agradecer muito e dizer que, pô, nessas coisas que a gente vê como é que o YPO é uma instituição muito legal, né? Assim, dois caras importantes como vocês, com mais do que fazer da vida, estão aqui conversando comigo no meio de uma tarde, dia de semana, né? Perdendo o tempo, se doando pro YPO, né? Isso é muito legal, é muito bacana, né? Eu agradeço muito sensibilizado. Pra mim, de verdade, é uma alegria e uma honra estar aqui. Dizer pra vocês que eu, quando recebi o convite, além de muito feliz, fiquei assustado. Porque você sabe que é advogado de contencioso, se treina a vida toda pra falar 15 minutos, né? E pra um cara que não tá afim de te ouvir, que é o juiz, né? Então, se a vida inteira se treina praquilo, quando te dão 50 minutos, você não tem o que fazer. É tempo demais, né? Fica até inebriado, né? Três juízes ao mesmo tempo. Pô, uma coisa assim, né? Você fica, o que eu vou fazer com esses 50 minutos? É tempo aberto, né? Aí depois, eu que sempre escuto podcast, comecei a ouvir os outros e me assustei até, né? Vê, por exemplo, o meu querido amigo Abuchan. O homem tem cinco filhos, né? Então tem história pra contar pra caramba, né? Eu fui ver, o que eu vou falar aqui, né? Eu tenho um filho, já tenho dificuldade de administrar. Quer dizer, sou claramente menos desenvolvido intelectualmente que essas outras figuras que tiveram aqui, né? Mas mesmo assim, já que vocês tiveram aí a boa vontade de me chamar, de novo, é um prazer muito grande, né? Eu, o Gustavo Bichara, sou advogado, tenho 47 anos. Sou casado com a Maíra há cinco anos e tenho um filhinho, o Arthur, de um ano e sete meses. Eu, como falei, casei. Vocês podem ver, eu casei muito tarde, né? Eu caí, mas caí atirando, né? Caí aos 42 só, lutei bravamente aí antes de casar. Minha vida, eu nasci no Rio, né? Embora hoje viva entre o Rio e São Paulo, eu nasci no Rio. E, ao contrário do que a maioria dos advogados vão contar histórias... O advogado só conta história boa, o advogado não conta derrota, né? A vida é um foguete. É um foguete, é um foguete pra cima. É, só tem alegria, né? Então, é engraçado isso. Mas eu, ao contrário do que a maioria dos advogados, eu acho, da minha geração, que se acham bem-sucedidos, eu era um vagabundo no meu colégio. Vagabundo. Era, assim, o último da sala, né? Meu colégio tinha um negócio que era leitura de notas no Salão Nobre, todo mundo de paletó, e era em ordem crescente. Eu era, assim, frequentemente o último a ser chamado do colégio inteiro. Meu amigo batia um palma. Era uma zona, né? Era vagabundo. Eu nunca levei bomba, porque aí eu achava coisa meio de burro também, né? Mas eu era o péssimo aluno. Aí, quando eu tinha 15 pra 16 anos, um dia meu pai me chama, meu pai, libanês, família, família, aquela coisa, família árabe, né? Meu pai falou, ó, você não gosta de estudar, né? Eu falei, pô, não gosto, acho um saco, odeio negócio de matemática, física. Ele falou, não, não tem problema. Eu também não gostava. Eu falei, pô, tem uma coisa errada nessa conversa, né? Como é que não tem problema, né? Ele falou, ó, mas é o seguinte, segunda-feira é trabalho. Meu pai tinha uma pequena imobiliária, né? E falou, ó, trabalhar. Segunda-feira você falar. Eu falei, pô, nem entendi direito, tinha 15 pra 16 anos, né? Segunda-feira, o motorista me pega no colégio, pega um caminho que não era da minha casa, me larga no metrô e fala, ó, seu pai falou que você ia pro escritório dele, e motorista só hoje, amanhã é pra ir de ônibus, mas é metrô. Só pra saber o ponto de pegar o metrô. E eu não entendi nada, né, cara? De 15 pra 16 anos ali, porra, verão no Rio, todo mundo indo pra praia, saindo com as meninas, e eu ir pro escritório, ser office boy. E aí, comecei a minha vida, decidi, então, nunca mais parei de trabalhar. Mas, paradoxalmente, eu gostei daquilo, eu vi sentido no trabalho, né? Acho que é uma coisa do árabe mesmo. Vi um sentido que eu não vi em ficar estudando, né? Então, comecei a gostar de trabalhar. Era office boy mesmo, fila de banco, fila de cartório, tudo. Aí era muito engraçado, porque aí descobri um outro mundo, né? Mundo que um garoto da zona sul do Rio de Janeiro não conhece, né? A gente diz, é um mundo além do tudo no Rebouças, né? Mas me diverti pra caramba. Convivia com outras pessoas, né? De outras classes sociais e de outros lugares. E me enturmava, sempre me enturmei bem com todo mundo. Aí, em diante, peguei gosto. Aí, quando eu tinha 17 pra 18 anos, pô, já era um veterano, dois anos de centro da cidade, né? Aí eu falei assim, ó, isso aqui é legal, mas eu queria trabalhar num histórico de advocacia. Meu pai até é advogado, mas, como eu falei, tinha uma pequena imobiliária, então tinha, assim, ação de despejo, aquelas coisas assim, né? Como é muito comum, imobiliária pequena, derivada das locações, né? Falei, ó, aqui trabalha num histórico de advocacia, direito. Aí pedi um emprego pra um amigo do meu pai, o sujeito irresponsável mesmo me deu esse emprego, e eu fui trabalhar, então, quando eu tinha 17 anos, num histórico de advocacia, que na época era grande no Rio, chamava-se histórico Miguel de Melo. Eu entrei com 17, fiquei lá até os 26, fiquei lá nove anos, fui feliz pra caramba lá, comecei a trabalhar. Você imagina, a turma chegava pra começar a estagiar já com 21 anos. Eu já tinha quatro de casa, né? Você já era gold lá. E aí, obviamente, que eu inventei que eu era o chefe dos estagiários, né? Então, depois de dois anos, eu já não ia mais ao fórum, só mandava os caras pro fórum, ficava lá arbitrando o tempo dos outros estagiários, né? Aí teve mais prazer ainda no trabalho, né? Claro, aí era uma maravilha, né? Então, me divertia, gostava pra caramba, mas eu sempre quis trabalhar num escritório direito, que tivesse, assim, uma coisa meritocrática, plano de carreira, uma coisa organizada. E lá era bem bagunçado, coisa normal, assim, dos anos 90, né? E aí o povo falou, ah, cara, quer saber, não vou ficar aqui, não. Aí demorei pra me formar, porque eu trabalhava muito já na época, né? Inclusive, é engraçado, porque tem vários clientes que não sabiam que eu não era formado. Então, eu fazia uma reunião, achava que eu era já formado, mas era uma fraude, né? Era um estagiário, né? Eu me formei. Só pra saber. De carteira da hora, tudo bonitinho, mas é engraçado isso, né? Ficou na minha cabeça. Aí eu me formei, então, e aí aos 26 anos, falei, ah, vamos montar um escritório. Vamos montar um escritório? Tinha convite pra trabalhar em vários lugares, né? Mas eu falei, vamos montar um escritório. Se der errado, depois eu peço emprego em algum lugar. E eu tinha dinheiro exatamente pra pagar um ano de aluguel, né? E aí me juntei com os amigos, né? E assim nasceu o meu escritório, exatamente há 21 anos, né? Nós éramos quatro pessoas ali. Eu tinha já uns clientes, amigos do meu pai, essas coisas que estavam no antigo escritório comigo. Vieram pro novo, né? Até achei que não iam vir, mas enfim, vieram. Então já começou com umas coisinhas ali. E daí em diante, trabalho duro, né? Muito sacrifício mesmo, muita renúncia, muito tempo de trabalho ali dentro do escritório, muito afinco. E as coisas foram, enfim, andando. Hoje nós somos quase 500 pessoas no escritório, quase 400 e muito, né? Rio, São Paulo, BH, Vitória e Brasília. Somos 29 sócios. Enfim, o escritório tá indo bem, tudo. Tamo na luta, né? Sempre a base de muito sacrifício. Eu costumo dizer que... Eu não acho que eu sou o melhor advogado que ninguém, mas eu sou mais dedicado do que a maioria, né? É que era a história de que... Disponibilidade, acho que manda muito... Ventura sabe bem disso. Disponibilidade, acho que manda muito no jogo do professor de serviço como um todo, né? E isso é uma coisa que eu sempre fui muito e gosto de ser, não me é nenhum sacrifício. E aí segue a vida, né? Então, mais ou menos assim. Excelente, Bichara. Acho que essa passagem rápida do escritório do Rio pra formar o seu e o espírito empreendedor. Acho que se puder explorar um pouquinho isso, a vinda pra São Paulo também, né? Porque você expandiu São Paulo, expandiu o Brasil. Como é que você vê isso no dia a dia, né? Esse é um ponto muito interessante, porque, você sabe bem também, a gente é treinado pra ser advogado, né? Na faculdade, ninguém te conta que você vai ter que administrar uma empresa com 500 pessoas, né? Com todos os problemas inerentes a uma empresa desse tamanho, né? Sobretudo, né? De RH, enfim. A dificuldade. De liderar, vamos falar disso, né? De administrar pessoas, né? E eu costumo dizer que o gestor de advogados é igual um pastor de gatos. Já viu pastor de gatos? Não, não tem, né? Gato, um sóbito, desce, corre pra lá. Mesma coisa, né? Advogado, cada um, de um jeito, né? E advogado tem duas características, né? A primeira, ele tem certeza que ele é brilhante, né? Que ele tem sempre razão e é muito vaidoso, né? Um advogado é um bicho muito vaidoso no geral, né? Então, por exemplo, você vai discutir alguma coisa que o advogado fala isso aqui a gente já estudou, fez esse trabalho, tal, tal, tal. E o cara da atua aqui fala não, mas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer tudo de novo. Eu falo, caramba, não é? Aí você diz, ó, isso aqui tem processo, tem que colocar um negócio no sistema, tem que fazer assim. Tem procedimento, né? O canal não, o meu é melhor. Vou fazer uma planilha, vou ficar melhor do que isso. O advogado, ele não tá afim de seguir. É difícil pra caramba, né? Ele acha que ele faz tudo melhor. Ele não se enquadra, né? Não, não se enquadra, exatamente. É meio intutelável, né? Então, eu acho super difícil ser gestor de advogados. E eu digo o seguinte, advogar é facílimo, né? É mole. Difícil na vida, pra mim, é gerir pessoas, né? Que é basicamente o que eu faço o dia inteiro. Pois é, Bichari. E você veja, são quase 100 pessoas por escritório, mais ou menos isso? 80, 100 pessoas? Na verdade, nós somos 200 e pouco aqui em São Paulo, 200 e pouco no Rio, e aí o resto nos outros pequenos escritórios. Entendi. 30, mais ou menos, em Brasília. O resto é pequenininho, mas os dois hubs, claro, Rio e São Paulo. E a aventura tava perguntando. Então, a gente monta o escritório no Rio em 2001, 5 anos depois, a gente vem pra São Paulo. E aí vem pra São Paulo basicamente porque alguns clientes importantes nossos estavam vindo pra São Paulo. Então, a gente veio assim, meio sem pretensão de criar raiz aqui, sabendo que é um mercado super competitivo, né? A gente falou, não, vamos lá pra atender os nossos clientes que estão lá, né? Mas aí a gente veio e foi super bacana, né? Hoje o escritório aqui é maior do que o do Rio. A gente tem muito mais clientes aqui do que o Rio. Então, isso foi bacana. Agora, é difícil pra um advogado empreender, né? Porque, como a gente falou, você não é treinado pra isso, tá fazendo as coisas ali meio empiricamente, né? E os outros não têm vontade, né? O pessoal quer ficar ali quietinho, esperando o trabalho chegar, né? Pra você treinar, acho que o advogado pra ter essa veia empreendedora é uma coisa muito difícil e até meio contra-intuitivo, eu acho, né? Eu acho que tem que ter um dom, né, bichara? Pelo jeito, você... Esse dom tá dentro de você. Teve alguma coisa que você se baseou, se espelhou? Algum estudo a mais? Algum escritório que te chamou atenção que você foi mais ou menos no mesmo caminho? É, você sabe que eu li um livro sobre... Quando eu era garoto ainda, li um livro sobre os dez maiores escritórios do mundo, né? E falava de muitas fusões. E aí uma coisa muito engraçada e que dá bem à medida da vaidade na nossa profissão, né? Sabe qual foi o problema na fusão de cada um desses dez escritórios? Todos eles passaram por fusões, né? Sabe qual foi o maior problema? Você vai dizer ah, discussão de dividência, de mineração, nome. Nome. O advogado é um bicho tão vaidoso que ele acertava tudo, mas não queria perder o nome dele. E nesse dia me caiu a ficha que a vaidade era um demônio a ser controlado, né? Por todo mundo, mas acho que no advogado isso ainda, talvez, é um pouco mais pronunciado, né? E isso é... Acho que é bem difícil. Eu acho que tem que ter... Não sei, é... Talvez dom, tem que ter um pouco aptidão, né? Eu acho que você tem que... Tem que gostar de gente, né? Aceitar, perder tempo com isso. Entender que... Você tem que fazer avaliação, o cara tem que ter métrica, tem que ter DR na hora da avaliação, coisas que não são muito normais, né? Nos escritórios. Enfim, pelo menos no geral, né? E no Brasil, sempre admirei muito os dois maiores histórios do Brasil, que são o Pedro Neto e o Matos Filhos. Eu acho que são... Navios escola, né? Da advocacia, tem muita admiração, tem muitos amigos lá, e acho que são dois baitas escritórios. Mas sempre fui tentando ali fazer o nosso caminho de uma maneira um pouco diferente, assim. Tentando ser um pouco mais criativo, né? Copiando muito o modelo de remuneração de banco de investimento, né? Eu acho que é por aí. Acho que tem que ser um pouco por aí, embora seja muito cansativo, né? Porque você tem muita DR, né? Tem que discutir muito com a equipe, né? Enfim, mas acho que não tem muito jeito. Tem que ser por aí. Mas os frutos vêm, né? Porque, Ventura, eu estava olhando os rankings aqui. Poxa, o escritório do Bichara Advogados está sempre muito bem. E você também, Luiz, sempre nas cabeças aí, né? Acho que é um trabalho que vem sendo coroado e com muitos prêmios, né? Tem um da cidade do Rio de Janeiro que eu vi e não entendi bem o que era, Bichara. Você pode abrir para a gente? Deve ser do Carnaval, pô, da cidade do Rio de Janeiro. Essa aí nós vamos ter que cortar. Nem sei qual é. Não tem? Conselho da cidade do Rio de Janeiro. Ah, não. Medalha Moema Batista? É, esse aí é um... Medalha Moema... Vamos voltar lá, então. Prêmio Medalha Moema Batista. O que é esse, Bichara? É, acho que é um prêmio que eu ganhei por serviços prestados aí à comunidade no Rio de Janeiro. Durante a pandemia? Até foi um pouco antes, assim. Mas, assim, imerecidamente, né? O Bichara é muito humilde, viu, Gustavo? Ele está aqui na comissão agora dos juristas do Senado, da reforma tributária. Acho que isso é bem legal falar um pouquinho também. Legal. Que todo mundo do... Todo empresário aqui do IPO fica temeroso. Aí o que vem quando fala assim de tributo, né? E o Bichara é um mestre na área. Até eu posso confirmar que eu sou vítima dessa daí, porque eu liguei para o Bichara para saber de uma lei há um tempo atrás e ele falou, pô, eu participei de toda a, vamos dizer, a redação e toda, mais ou menos, a política que teve que envolver para sair essa lei, né, Bichara? Como é que é vocês estarem lá em Brasília representando esses dois órgãos? É, bacana. Isso é uma coisa que eu pessoalmente tenho feito muito e gosto de fazer, né? Quer dizer, tentar não ser surpreendido com a produção legislativa, mas sim colaborar com ela, né? E tenho tido, enfim, a felicidade de ser convidado pelo Senado, pela Câmara, para colaborar na elaboração de projetos de lei, né? O Ventura, gentilmente, lembrou, estou lá na comissão de juristas agora que está desenhando a reforma do Contencioso Tributário Nacional, fiz a mesma coisa na época da repatriação, do refiz, e é um trabalho legal você tentar ajudar a produzir uma lei que vai ser importante eu acho, para a sociedade como um todo, para o empresariado, né? Isso eu tenho feito muito e é uma coisa que me alegra. Na reforma tributária eu estou bastante envolvido com isso também já há alguns anos, né? Vamos ver se vai sair ou não, mas é uma função um pouco de tentar ajudar, né? Até um papel que eu encaro até de maneira um pouco social. É claro que também você tem uma função de não deixar passar nada que incomode demais os seus clientes, né? É disso que a gente vive. Mas tenho feito muito e gosto de fazer, assim, acho que é um trabalho bacana. Excelente. Eu acho que volta, volta para o Brasil, né, Bichara? Vocês têm... Então, a especialidade do Bichara Advogados é a área tributária, né? Tem alguns outros setores que vocês atuam também? É, a gente faz tudo. Nós somos hoje uma firma full service, né? E eu me dedico à área tributária, né? Às questões tributárias, tanto em consultoria como em contencioso. Embora o escritório faça tudo. Mas o carro-chefe nosso é a área tributária, a área que eu toco junto com outros sócios, enfim. Vários, inclusive, foram estagiários na casa, uma coisa que eu me orgulho muito, né? A turma está com a gente há muito tempo, tem uma equipe muito coesa, e tentando advogar de uma maneira diferente, assim, né? Nessa área, vocês sabem bem disso, você tem um pouco o chamado jurista em compota, né? O cara que é meio barroco, escreve muito. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a advocacia mudou muito, né? Eu acho que a gente vive, o que eu chamo sempre, pegando uma cola, de paradoxo da brevidade, né? Acho que ninguém tem paciência por ficar falando coisa muito grande, né? O Shakespeare dizia que a brevidade é a alma do significado, né? Eu acho que a profissão jurídica vive um pouco essa revolução, né? Acho que a gente tem que escrever menos, falar menos, ter a capacidade de ser mais sintético, né? O Machado de Assis dizia que falar difícil é fácil, falar fácil é que é difícil, né? Eu tento me pautar sempre por aí, né? Maravilha. E, Bichara, o IPO, eu sei que você é um membro bastante ativo também no IPO, você comentou aqui agora no começo que você faz parte do capítulo aqui de São Paulo, embora seja carioca, eu estou achando que você tem duas casas, é isso que acontece? É isso mesmo. É isso mesmo. Deixando claro que só tem uma família. Mas tenho duas casas e eu passo regularmente, duas ou três semanas por mês, em São Paulo, e o que sobra no Rio, né? Meu filho é pequeno, né? Então, Maíra, minha mulher, vem, Arthur, meu filho, vem pra cá. Então, a gente fica entre o Rio e o São Paulo, né? E eu sou membro, sou dual chapter, sou membro dos dois capítulos, do Rio e de São Paulo, e ocupei várias funções no IPO. Acho que foi tudo localmente, fui dois anos learning, porque no ano que ia ser co-learning, o learning deu pau, e eu fiquei sendo learning dois anos, depois fui chapter chair, fui membership, mas é muito legal. Eu sempre me diverti muito, como acho que vocês também, né? Senão não estavam aqui. Eu sempre me diverti muito trabalhando pro IPO. Sempre fiz amigos, conheci gente bacana, dei boas risadas. É meio clichê isso, né? Mas o IPO é aquela coisa de quanto mais você se dedica, mais você colhe, né? E eu colhi muito. Colhi muitas relações importantes pra minha vida, colhi muito aprendizado, muitos ensinamentos, e gosto muito de viver na comunidade do IPO, né? E gostei imensamente de quando fui officer, né? Eu acho que a gente tem que largar o osso porque a fila tem que andar, né? Mas me diverti muito quando fui learning. No ano que eu fui learning, eu fiz quase 50 eventos e só fiz eventos de coisa que eu gostava, né? Então, paciência. Quem não gostou, faz ruim de outra coisa, né? Mas eu só fiz eventos de coisa que eu gostava, me diverti imensamente. É, falar em evento, né, Ventura, esse ano ainda, a gente tem um evento que foi... não foi cancelado, né? Mas ele foi postergado aí duas vezes por causa da pandemia, que é o family, né? Você tá envolvido no family, Bichara? Tô, tô envolvido. Tô fazendo parte do comitê de learning. Quero já adiantar pra vocês que vai ser um evento muito bacana. Nós estamos com o learning caprichadíssimo, né? Vamos ouvir coisas diferentes, coisas bacanas, palestras simultâneas até. Vai ser difícil escolher o que a gente vai fazer. Mas vai ser, acho que, como todo family, né? Um momento bacana de congraçamento das nossas famílias, né? De gente que não se vê há muito tempo, né? E eu já avisei o pessoal do organização que nós vamos ter que ter um learning muito bom porque vamos competir com a piscina do Copacabana Palace, né? Um bom bar, gente com saudade uns dos outros, então... Mas acho que vai ser muito bacana. Recomendo que quem puder vá. É, esse family promete, né? Ele tá muito esperado, totalmente soldado. Tem uma fila grande aí, né, Bichara? Acho que vai ser bem legal. Fantástico. E uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, né, Gustavo? É a paixão dele por Fórmula 1, né? Eu acho que esse é um capítulo à parte aí. Recentemente a gente esteve juntos lá no BLC e a coleção e a admiração que o Bichara tem é impressionante. Fala um pouquinho pra gente, Bichara. Isso é uma cachaça na minha vida, assim. Eu sempre gostaria do automobilismo, né? E eu, naturalmente, quando era criança, queria ser piloto de automóvel, né? Mas disse que amadurecer é jogar sonhos fora, né? Então essa ideia ficou pelo caminho, né? Paciência. Mas eu gosto muito de Fórmula 1, automobilismo, né? E recentemente virei colunista de Fórmula 1 do jornal de esporte do Rio. Jornal até grande, porque o jornal Lance, né? Uma história engraçada. Um cliente nosso comprou o jornal e a gente trabalhou um pouquinho na transação e eu disse pra ele, olha, eu queria te pedir uma coisa. quando acabou a transação, ele, na certa, pensou que era um adicional de honorários, né? E ele disse, não, eu quero pedir uma coisa simples, eu quero crescer e ser colunista de Fórmula 1. Não precisa me pagar nada, mas eu quero escrever. Ele falou, pô, maravilhoso, então. Aí foi lá, falou com a redação, tudo isso aqui, resumo da ópera, tem uma coluna de Fórmula 1 que sai todo domingo depois da corrida. Vários, acho que, amigos do IPO recebem aqui nos nossos diversos grupos e tem um podcast no rádio na sexta anterior e na segunda posterior às corridas e me divirto muito fazendo. Minha mulher disse, pô, mas você é louco, vai arrumar mais uma obrigação na sua vida. Falei, mas é gostoso, não tem problema, eu me divirto, então acaba a corrida, eu vou escrever minha coluna, tudo, e me dá muito prazer. Fico super feliz quando alguém me liga dizendo que leu a coluna e elogiou. Muito mais legal em fórum aqui, né? Escrever coluna do que petição. Essa é uma boa. Olha, Bichari, eu virei fã da tua coluna, posso te dizer, te digo de vez em quando, inclusive ontem te cobrei, falei, cadê a coluna de domingo que eu não pude ver a corrida? O meu pai, um grande fã de Fórmula 1, ele que me introduziu a esse esporte que eu também gosto muito, eu lembro que ele me trouxe aqui pra Interlagos pra ver a primeira vitória do Senna, eu tive a sorte de ele pegar aquela vitória. Eu tava lá também. Você tava lá, que ele não conseguia levantar o troféu, né? O pessoal tirou ele do carro, né? Essa daí foi sensacional. Foi emocionante. É. Então, desde ali, a gente te acompanha muito e eu passo tuas colunas pra ele. Pô, que bom. Eu adoro e a minha mulher é magnânima o suficiente pra aceitar viajar comigo pra ver corrida nas férias. Então, a gente viaja sempre, até uns anos fomos até pro Azerbaijão ver a Fórmula 1, a gente sempre vai ver as corridas, então é muito divertido. E, naturalmente, claro que o Arthur, meu filho, tem duas opções na vida, ser piloto ou chefe de equipe. Exato. Advogado, né? Não, não, não. Advogado, né? Já tem muito já, né? Pô, já é um upscale, né? Do pai, né? Fala assim, vem aqui, né? Ele já sabe que vai ser piloto. Já é uma evolução. Muito melhor, né? Fantástico, fantástico. Mas, Bichara, é muito prazer, né? Você é um cara, assim, muito eloquente, a gente se diverte bastante. Outros hobbies que você tem, eu sei que a gente faz parte aqui dos charutos também, mas eu queria ouvir um pouquinho relógios e diversões. O que você tem mais de hobbies? E conta um pouquinho pra nós. É, a gente tem o nosso grupo do charuto, do IPO, aqui em São Paulo, né? Fazendo propaganda. Quem gosta, vale a pena aí. É muito divertido, né? Eu tenho esse lance da Fórmula 1, né? Gosto de jogar meu tênis, né? Sempre que dá um tempinho. Mas te confesso que depois que virei pai, tô tendo enorme dificuldade de achar tempo livre pra fazer qualquer tipo de coisa, né? Quer dizer, não é nem que seja demandado, mas tem um sentimento de culpa, eu acho, bom, fui pai velho, né? Então, tem um sentimento de culpa de gastar tempo com o filho, mas que é muito bom, né? Que é uma delícia, mas eu te dizer que, ultimamente, meu hobby é brincar com o Arthur, né? É, lindo, lindo, parabéns. Esse é o melhor de todos, tá entendendo? Família, né? E é legal, aqui nas entrevistas, sempre todo mundo fala dos filhos com o olho cheio de lágrimas, assim, empolgado, porque é realmente o que nos move, né? Eu vou te contar uma coisa que é politicamente incorreta e provavelmente eu não deveria falar, mas eu tenho uma enorme saudade da pandemia, né? Eu fui super feliz na pandemia, e é claro que isso é muito triste, várias pessoas que vão estar nos ouvindo aqui perderam a minha inscrição, lógico que é muito triste, mas eu, aproveitando que a gente está aqui num suposto ambiente de fórum, eu me diverti pra caramba, fiquei em casa, né? Mais de um ano, né? E minha mulher grávida em casa, vi meu filho nascer, pude curtir os primeiros dias com ele, então, pra mim, foi muito bom, assim, eu vivi uma época na minha vida super gostosa, né? E aí, aquela coisa que o Donald Rumsfeld falava que tem um one-one-one-one, que você não sabe, que você não sabe, né? Eu não sabia que eu não sabia que era tão bom não ter que pegar avião, né? Isso é maravilhoso, ficar em casa, dormir na sua cama sete dias por semana, né? Isso pra mim é maravilhoso, porque eu a vida inteira sempre fico em Rio, São Paulo, Brasília, semana toda, né? E não ter que viajar, foi muito bom, foi uma época gostosa da minha vida, embora provavelmente seja politicamente incorreto falar isso, e provavelmente o Gustavo inteligentemente vai cortar isso depois, né? Bichara, próximos anos pro escritório, Bichara, novidades, pra onde vamos, o que que tá acontecendo de novo aí? Bom, a gente, infelizmente, a gente tá fazendo 21 anos agora, né? Fizemos ano passado nossos 20 anos com uma campanha também que me orgulhou muito, né? A gente fez uma doação pra nós, relevante, de 800 mil reais pra 10 ONGs, a gente abriu, fez um concurso, né? E aliás, são vários IPOs que entendem ter esse setor na banca, elegemos 10 projetos sociais bacanas, 5 no Rio, 5 em São Paulo, fizemos essa doação, a gente achou que era uma maneira muito mais inteligente de ir comemorado do que fazendo uma festa ou coisa que o vale, né? Então, esse ano, 21 anos que a gente tem de plano reforçar nossas áreas de prática que, felizmente, já estão indo muito bem e inaugurar novas, né? A gente acha que hoje a economia tem oferecido desafios novos e que, consequentemente, vão requerer atividade jurídica, né? Então, por exemplo, criptomoedas, regulação de jogo, isso tudo tá demandando hoje tanto trabalho que já justifica se você tem uma área stand-alone no escritório e é precisamente o que a gente pretende fazer ou é o nosso planejamento estratégico, né? Mas a ideia é continuar nesse ritmo, olhando pro lado e acho que o maior desafio é você criar na equipe essa cultura de prestação de serviço, né? Eu brinco sempre com o meu pessoal que a gente tem que ter cuidado pra não ter síndrome de escritório grande, né? E tem um vídeo que eu adoro do Beto Sucupira sobre empresa grande versus empresa pequena, né? Eu acho esse negócio genial e ele fala o seguinte, olha, o problema do cara quando fica um pouquinho grande é que ele acha que ele não precisa mais fazer conta, ele já pode se dar alguns luxos, ele não precisa espremer o fornecedor, ele já tá num patamar e aí diz o Sucupira, isso é a pior coisa que tem. Quer dizer, o bom é você ter empresa grande e administrar, tocar com uma empresa pequena, né? E eu tento passar essa ideia pro pessoal que tá embaixo, né? Dizer, olha, gente, cada cliente aqui é super importante, todo mundo que tá aqui trabalhando com a gente tem que ser valorizado, mas as pessoas mais novas têm um pouco de dificuldade, acho, de imaginar isso, né? Mas eu entendo, o cara chegou ali há 10 anos, a coisa tava de vento em popa, né? Ele nunca teve que correr atrás de trabalho, gerar negócio, né? É o que eu digo, pô, quem passou fome não deixa comida no prato, né? Mas o grande desafio nosso é manter a fome, né? Dessas pessoas, né? O que eu digo pra eles, porque quando eu montei o História 2011 eu não tinha fome de glória, tinha só fome, né? Tinha só fome. E a ideia, o grande desafio hoje eu acho que é esse, manter as pessoas estimuladas, né? E sempre com fome, né? Como a gente diz lá, mordendo uma mesa, não pode achar que tá bem, né? Que é um problema. Acho que o grande desafio é esse. Legal, fantástico. Vamos lá, Gustavo. E a gente pensando aqui um pouquinho em empresa, Bichara, tem um livro aqui que o Duane e o Gustavo selecionam e presenteiam a todos que vêm aqui. São empresas que curam, né? Então fala muito isso de cultura, o propósito da empresa, o propósito de um novo despertar de negócios e como influenciar a sociedade. e essa atividade de advocacia ela tem um sonho, né? Acho que o Bichara pode falar um pouco isso. É muito estigmatizado o advogado no nosso país, né? E na verdade você tem um sonho de realizar um bem maior que são soluções de conflito, de entregar soluções para o cliente para ele perpetuar o sonho dele, né? O que ele quer fazer, o negócio dele. Então, aqui chega o presente para você. Oh, querido meus amigos, muito obrigado. Pô, é bacana, agradeço muitíssimo. Espero que você não tenha lido ainda, Bichara. Não, não li e vou ler com o maior carinho. Agradeço muito mesmo. Foi escrito por um professor de Babson, tem um TED Talk dele até, do Raj, e é muito bacana, interessante de ver também, acho que a gente vai até colocar o link aí no LinkedIn do IPO Brasil, que é bacana de ver ele falando a força que ele põe de que ele tem certeza que as empresas têm um poder que a gente está usando muito pouco ainda, que é o de curar as comunidades, de sair de dentro da empresa para fora. Legal. Muito bacana, obrigado. Bichara, um grande prazer, hein? Foi ótimo, divertido, leve, gostoso o nosso papo, Bichara. É um grande cara, obrigado mesmo, prazer te conhecer pessoalmente agora. Obrigado a você, Gustavo, obrigado a você, Ventura, vocês me mandaram vir relaxado, acho que eu vim achar até demais aqui, né? Pareceu um papo de botequim, mas assim eu... Isso é espírito, você é brilhante, deixa a mensagem pra todos aqui, eternizado, e é sempre um prazer estar com você, querido. E o Gustavo, brilhante nesse projeto também, vamos juntos. Obrigado pelo carinho, pra mim foi um prazer enorme. Obrigado, Bichara. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. E aí teme de escutar Legenda Adriana Zanotto